E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games, galera, aqui que você fala é o Rafa, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui de Minecraft, mais um vídeo aqui da nossa série de tutoriais do Brood Magic, então antes de mais nada já vamos aí deixar um like para fortalecer aqui o canal do cangaceiro, você que chegou aqui de paraquedas ou veio de mula mesmo e jegue de qualquer jeito que está aqui, apareceu aqui no canal, não é inscrito, se inscreva aí que a gente está quase chegando nos 4 mil inscritos e com isso você vai fortalecer bastante aqui a nossa nosso canalzinho bolado, ok? Também não esqueça de acessar nossas redes sociais aí, tá bom? Que vai aparecer aí agora na tela e também está na nossa descrição, é só dar uma bizoyada melhor, então vamos deixar aqui de enrolação, vamos seguir direto para o tutorial, ok? E bom galera, como vocês podem ver aqui, hoje a gente vai trabalhar as invocações, eu já preparei aqui os dois altares para poder a gente fazer os dois tipos, porque tem dois tipos como eu já tinha explicado antes, a gente já na verdade deu uma bizoyada, um pouco como é que faz para sumonar alguns demônios e também os elementais e já dito isso, vocês já sabem que tem dois tipos de invocações, tem as invocações elementais e as invocações dos demônios, no caso são dois tipos e os demônios estão divididos em menores e maiores, ok? Então basicamente isto aí, bom em primeiro lugar, deixa eu tirar esses bichos daqui, porque tipo isso é meio tenso, só que eu tenho que botar de novo, é muito bem, bom em primeiro lugar o que a gente precisa para poder fazer invocações, a gente tem que ter uma arcane princeton e uma arcane pedestral, beleza? E para poder fazer com que ele funcione, a gente tem que colocar alguns itens ao redor dele, né? E no meio a gente coloca aqui uma blood orb, porque é basicamente o que a gente vai precisar porém, para fazer as invocações de elementais e os demônios menores, a gente vai precisar no mínimo de uma master blood orb, ok? Então isso aqui é o requisito mínimo, né? E também, desta forma aqui, é a única forma da gente conseguir aqui o Demon Brut Shard, tá bom? É o único jeito da gente conseguir este item, é fazendo o procedimento de sumonar, né? Aqui o de Tukujo. Bom, os elementais a gente vai ver aqui em primeira mão, que são seis tipos, claro, né? Tipo, temos aqui o Aether, temos o Incêndio, o Aqualazos, deixa eu tirar aqui a chuva, temos aqui o Terri, o Tenebre e o Sanctus. Bom, cada um com sua particularidade, o Aether, no caso, né? Ele lança o jogador no ar, o do Incêndio põe fogo no jogador, o Aqualazos, ele causa afogamento, o Terri, ele causa lentidão, Tenebre causa cegueira e o Sanctus causa envenenamento. Apesar que eu achei isso aqui um pouco zoado, poderia ser o contrário, né? O... eu acho que, tipo, seria interessante se o Sanctus deixasse cegueira e o Tenebre causasse o envenenamento. Mas, tudo bem, é... não foi o que fiz. Mas, por via de informação, está aí. Bom, pra summonar é bem fácil, a gente precisa colocar só aqui seis tipos, no caso, de cada um, o que a gente queira, né? No caso aqui, se quiser Aether, volta a seis, se quiser Incêndio, volta a seis e assim sucessivamente. O que eu aconselho é quando você for fazer uma... um... um... summonar elementais, você faça uma estrutura, feita aquela ali, ó, pra poder summonar dele, porque senão ele sai voando e aí fica bem complicado de você conseguir... é... trazê-lo, né? Então, muito bem. Aqui estamos, a gente tem que ligar aqui a Blood Orb em nós mesmos, no caso, como vocês sabem, já está aqui ligada. Agora, né? Colocamos no meio e aí, se tiver tudo ok, vai começar aqui a cair os raios e como vocês podem ver aí, vai começar a summonar o nosso... o nosso... no caso aqui, o demônio do Aether, né? Então, vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem. Cadê? O último ali agora. E aí, no meio, ele já vai aparecer. Pois bem, aqui está o... a elemental do A. E como vocês podem ver, ó, ele ataca os mobs também, ó. E ele arremessa o bicho pra cima. É bem doideira. Bom, também temos aqui o Tenebre. Deixa eu fazer mais um aqui pra vocês, só terem uma noção melhor, né? Como é que funciona o dito cujo. E aí, ó, colocou, ó. Já tá no meio aqui. Ele já vai começar a summonar os... como chama? Ele vai começar a summonar os raios aí pra poder... fazer com que todo o procedimento siga. E muito bem. E agora falta o último. Vai ter uma explosão aqui no meio. E o... o de Tenebre foi summonar, né? Como vocês podem ver ali, ó, causando cegueira. E é basicamente isto aí, beleza? Bom, matando um deste, ele tem a chance de mais ou menos uns 70% a 60% de dropar a Demo Blue Chad, tá bom? Então, como eu já disse, né? É a única forma de você conseguir uma Demo Blue Chad é por este procedimento, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tá tranquilo. Vamos seguir aqui para os próximos. Agora a gente vai olhar os Demônios, né? Como eu já tinha dito, são 6 Demônios do tipo pequeno e 2 do tipo maiores. Os pequenos, a gente... temos o Falling Angel, o Lower Guardian, o Small Golem, o Ice Demon, o Bounder Fist e o Shade. O Lower Guardian, nesta versão aqui, 1.7.10, ele não é permitido summonar. Por algum motivo, eu não sei. Mas, tipo, ele não está podendo ser summonado, beleza? Então, infelizmente, por via de informações, está aí e a gente não vai poder summonar ele. Os demais é bem tranquilo. A gente vai summonar primeiro o Falling Angel, né? Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu botar este e o aqui. Ué, o que é que está acontecendo? Deixa eu tirar então aqui você. Colocar aqui. Muito bem. Bom, este aqui bugou. Deixa eu tirar aqui então, botar outro no lugar e colocamos o bicho aqui no meio. Pronto, então ele vai summonar aí. E o que é que a gente... vamos olhar aqui já algumas informações, né? O Falling Angel, ele tem 50 de HP. Ele tem um ataque à distância que causa 2.5 de dano. Ou seja, mais ou menos um coração e meio a dois corações. A gente já tinha visto ele no outro tutorial, né? No outro episódio. Mas, por via de informações, o Dito Cujo está aqui. Deixa eu pegar uma sword aqui para a gente matar ele. Eita, eu tenho até deixado separado, mas eu terminei não pegando. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Exatamente. A gente pode summonar essa bicha aqui. E quando a gente mata ele, deixa eu ver se a gente tem a chance de dropar, né? Não, não dropou. Dropou somente o Demon's Crystal. Bom, como vocês sabem, quando a gente pega um Demon's Crystal, se a gente reutiliza ele, ele ressumona o demônio. Porém, ele volta de uma forma tipo passiva. Ele não volta agressivo, né? Ele volta neutro, na verdade. Porém, se você der um ataque nele, ele vai ficar agressivo, tá bom? Ele volta a ser agressivo. Ele, dessa forma aqui, ele volta mais forte do que a forma original. Então, tem que ter cuidado na hora de tentar enfrentar ele novamente por conta disso. Existem formas de conseguir capturar ele. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, vamos ver aqui os próximos, beleza? O próximo nós temos aqui é o Logan Guard. Porém, como eu já disse, né? Ele não pode ser summonado por conta da versão estar bugada. É igual os feitiços que aconteceram lá no outro episódio. Então, mas, por via de informações, ele tem 30 de HP. Ele joga o inimigo no ar, igual ao elemental do ar, tá bom? Sai da frente aí, meu querido. E, quando ele joga você no ar, quando você cai, você toma de 8 a 9 de dano. E os itens pra summonar ele, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de 2 Cobblestone, 1 Gold Nugget, Iron Ingot, 1 Tenebre e 1 Terry, beleza? Então, por via de informações, está aí. Meu amigo, você é chato, viu? Bom, o próximo que nós temos aqui é o Small Golem. Ele tem 10 de HP. Também tem ataque à distância, que causa 1.5 de dano. E ele causa lentidão, né? Quando ele bate na gente. Então, pra summonar ele é bem tranquilo. A gente só precisa aqui colocar 2 Terry e 1 Cray aqui na nossa mesa de... No nosso setup aqui de summonação. Ah, o... Como é que chama? A ordem de colocar é irrelevante, tá bom? Não precisa ter uma forma certinha, não. Bom, aqui está o Small Earth Golem. E aí, como vocês podem ver... Ele, tipo, ele está atacando um outro, porque, tipo, quando explodiu aqui, bateu nele, né? Então, ele terminou summonando de cá. Beleza. Então, temos aqui o Small... O Pequeninito. Ele é muito feio, velho. Na moral. Me lembra bastante, né? Aqueles golezinhos do Towncraft. Beleza. Bom, vamos seguir aqui para o próximo, que é o Ice Demon. Que é o Demônio de Gelo. Ele tem 30 de HP. Tem ataque à distância também. Causa 1.5 de dano. E causa... Não é igual os ataques daquilo ali, porém... Ele é mais forte porque tem mais HP, né? Então, deixa eu trazer pra cá os... Itens pra summoná-lo. Deixa eu subir aqui. E vamos vir aqui. Deixa eu colocar aqui os cristalos. O Aquasulus. O Terrai. E eu esqueci até de dizer, né? Tipo, pra poder summonar, ele temos que ter 3 cristalos. Um Aquasulus. Um Terrai. E um Sanctus, tá bom? É os itens. Pra poder... Eita. Coloquei o errado. Ali. Muito bem. Deixa eu botar aqui. Vamos começar a summonar novamente. Esse bicho vai levar outro hit, velho. Aí vai começar a trocar a tapa com o outro também. E... Muito bem. Vamos só esperar aqui summonar pra gente continuar. E o pequeno tá ali com a gota serena, batendo nos bichos. Vai explodir, ó. Vai começar a atacar ele, hein? Aí você ralar o Fire agora. Muito bem. Aqui está o Ice Demon, ó. Como vocês podem ver, ó. Bom, outra habilidade também dele, que eu tinha esquecido de comentar. Fora o que já tá ali explicando, né? Que, tipo, se tiver água numa área, ele pode passar por cima, tá bom? Ele consegue transformar a água em gelo. E com isso ele faz o procedimento bem... E ele é muito rápido. Ele consegue, tipo, correr pra cima. Se você tentar fugir, ele consegue acompanhar muito rápido. É basicamente isso aí. Tá rolando aí um X1 agora dos bichos. Muito bem. Acho que ele vai... Ele termina... Ele ficou cego. Ou com leite dá, eu não sei. Muito bem. Deixa rolar. Vamos para o próximo. O próximo aqui que nós temos é o Boulder Fist. Ele tem 50 DHP. O ataque dele é Jump Attacks. Ele é muito parecido com um Aranha. Os ataques dele, né? E ele causa 3.5 de dano, tá bom? Precisamos de dois Sticks. Um Terry. Um Sanctus. Um Tenebre. E um Bone. Tá bom? Existe isso aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Aqui também. Você. Aqui também. Opa. E aqui. E aí já vai começar o ritual. Deixa eu matei esse bicho aqui pra pegar um cristal dele. Pronto. Aí eu já sumo um dele aqui, ó. Amiguíssimos. E aí está ele. Vamos deixar explodir. E aqui como vocês podem ver, ó. Está o Bom Der Fist. Ele é muito estranho, bicho. Muito estranho mesmo. E ele, tipo... O som dele é o som do cachorro, tá ligado? Mas é bem engraçado ele. Aí tá vendo? Ele ataca pulando. É como se fosse a Aranha, né? Pois bem. Vamos agora ao último. Que é o Shade. O Shade é o dos menores. Ele é o mais forte. Basicamente, em termos de HP. Ele tem 100 de HP. Os ataques dele... O ataque dele é físico, né? Melee. E ele causa 3.5 de dano. Para sumuná-lo... 3 Tenebris. 1 Aether. 1 Glass Bottle. E 1 Grass. Vamos colocar aqui. Para a gente ver cada um. Vamos ver mesmo que está aqui. Enchendo o saco. E agora é colocar o último aqui, ó. A Rara vai logo amapada ali. Para aprender a deixar de ser besta. Muito bem. Show de bola. E agora o último. Pronto. E aqui está o cidadão. O Shade. Tá indo? Aí como eu disse. Esse 100zinho. Pá. Vamos matar ele. Beleza. E aí que a gente pega aqui a pedra dele. Show de bola. Bom. Agora o que a gente vai ver? Deixa eu ver aqui no filme que eu guardei o item. Que é para a gente fazer o teste, né? Exatamente. Temos aqui uma... Wicked Brood Orb. Isto aqui é o que a gente usa para poder domar o inimigo. O bicho, né? Por exemplo. Ele está indo aqui. Ele está bom defeito quando a gente clica com o Tão Direito. Ele ganha 10 de HP. E ele agora fica com o nosso... Ele é nosso aliado, né? Basicamente. Então. Deixa eu vir aqui neste próximo. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui ele não ganhou. Por algum motivo que eu não sei qual foi. E este aqui. Também. Agora é True. Muito bem. Agora eu vou pegar o pequenininho. Um outro também. Pegar o Shade. E aí. E aí. Muito bem. E aí é o seguinte. Se você clicar com o botão direito nele, ó. Ele vai dizer. Eu vou seguir e proteger você. Todos são o mesmo tipo. A gente tem que clicar com o botão direito. O botão direito. Para poder fazer com que ele se venha seguindo, né? Porque senão eles ficam parados. In Stay. No caso. Eles não se movem. Pronto. Agora onde a gente vai, eles vêm atrás. Olha lá. Iuuu. A gente agora está com a tropa de demônios. Bom. Outra coisa que a gente pode fazer também é nomeá-los. Tá bom? A gente pode pegar uma name tag. A gente pode colocar um nome aqui, ó. Sei lá. Eita aqui. Vou botar. João Pula Pula. Muito bem. Aí a gente pega aqui o João Pula Pula e bota aqui no Bold Fister. Tá vendo? Aí ele fica com o nomezinho ali e tal. É bem bolado. Muito bem. Basicamente está aí. Beleza. Então agora vamos seguir para os dois últimos que são os maiores, né? Os demônios maiores. Então nós temos aqui o Bile Demon. Que ele tem 200 de HP. Agora, peraí. Deixa eu trazer essa galera para cá. Porque, tipo, vai ficar atrapalhando. Vem cá. Eita. Eu deixei o outro lá parada. A gente pula, pula. O goleiro está muito doido. Vem cá. Isso. Fica aí. Muito bem. Bom. Como eu tenho dito, o Bile Demon tem 200 de HP. Ele tem ataques físicos, né? Melee. E ele causa 9.5 de dano. Ele é muito forte, tá? Ele é equivalente ao... Como chama? Eu gosto de equiparar ele com um dos 7 pegados capitais, que é a Gula. Ele... Por que você não está me seguindo? Vem cá. Vem cá que eu estou mandando vocês virem aqui. Muito bem. Fica aqui. Caba safado. E eu equiparo ele com a Gula. Vocês vão entender melhor porquê. Outro detalhe é o seguinte. Como agora a gente vai fazer esses diamantes maiores, a gente tem que ampliar aqui o setup, né? De invocação. Continua com o setup interno, que é esse aqui de 6. O pequeno aqui, né? O menorzinho. E agora a gente precisa fazer um setup maior. O setup maior consiste em o seguinte. Seguindo essa linha aqui deste arcano e pedestal, a gente coloca um bloco acima, né? Segue uma camada acima. E contamos de 1, 2, 3 e 4. E colocamos um pedestal aqui, ó. Na saída. Na quarta saída. No quarto bloco superior, tá bom? E contando deste bloco aqui de dentro, a gente conta 3 blocos acima. E 2 blocos para laterais. De um lado e para o outro. A gente coloca aqui desse lado. E a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Deste outro lado. Para sumanar os bichos, é o seguinte. Temos que colocar itens internos. Que são esses 6 aqui. Externos, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Os 6 internos primeiros. Que são os de dentro. Colocar você. Você. Um ovo. Eita, eu até esqueci de dizer, né? Para poder sumanar o Billy, internamente a gente coloca Tenebre, Terre, um ovo. Um Hal Porkshop. Um Hal Beef. E uma... Poisonals Potenta. Uma batata envenenada. Muito bem. E externamente a gente coloca um Creptos, Diamante, Terre e 2 blocos de ferro, tá bom? Como eu sempre digo, não importa a ordem. É importante colocar... Deixa eu trazer para cá. Agora faltaram os dois de cá. E para ativar a nossa Orb, que a gente está usando a Master, ela já não serve mais para ativar os maiores. A gente, para poder ativar os maiores, a gente vai precisar de uma Archmage Brood Orb, tá bom? Então temos que ligar uma em nós e colocamos ela aqui no meio. Muito bem. Vamos esperar aí sumonar, né? O próximo demônio. Pois bem, agora só falta dois itens aqui para a gente aparecer o Cidadão. Aí ele vai ser sumonado agora. Bum, 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 bum. Olha aqui. Coisinha linda. Como eu disse, né? Ele é bem lento. O movimentação dele é bem lento. Porém, se ele encosta em você, ele tira muito dano, tá bom? Para matar ele é o mesmo esquema. Ele não é tão forte em termos de defesa. Você consegue matar ele facilmente até. Porém, como eu sempre digo, né? Tipo, depois que a gente sumona ele, depois que a gente mata ele, quando a gente ressumona ele, né? Como aliado, aí é que fica um pouco perigoso. Se a gente reataca ele normalmente, ele fica mais poderoso. No mesmo esquema, a gente pode entregar aqui uma Wicked Blood Orb para ele, para ele ser domesticado, né? Aí deixa eu ver aqui. Ele está seguindo e protegendo. Bom, outra coisa é a seguinte. Se a gente tentar matar ele, tipo... Eita, nem... Não, eu queria... Não era esse. É um normal. Se a gente tentar matar, até que agora está mais fácil, porque, tipo... Eles diminuíram muito a regeneração. Mas existe uma forma de você matar bem mais prático, que é colocando um... Um Blood Altar na lateral e um Dagger of Sacrifice. Agora isso só funciona... Olha, tá vendo? Ele se batendo em um do outro. Agora o meu vai apanhar, porque ele tem menos sangue, né? Que briga feia da peste. Então, você pode fazer o seguinte. Se você colocar um Altar e colocar, tipo, bater nele com a Dagger of Sacrifice, você sacrifica ele de uma vez só. Então você consegue matar ele rapidamente dessa forma. Isso serve para qualquer um deles, tá? Mas lembrando que só serve depois que você sumona novamente. Antes não. Na verdade, eu nunca testei se tem como fazer antes, né? Eu não fiz o teste ainda, mas eu acredito que não. Beleza. Muito bem. Deixa eu botar para cá. E vamos agora fazer o seguinte. Vamos agora para o último, que é o Inged Fire Demon. Ele tem 200 de HP, range de ataque e ele dá IK. Se você estivesse em armadouro, ou seja, do jeito que eu estou aqui agora, se eu fosse no modo normal, se ele der um hit, você vai me e eu morro. Bom, internamente a gente vai precisar colocar... Deixa eu trazer para cá esses índios. Muito bem. Vamos colocar uma Ether, três Incêndio, um Tenebre e um Nether Rack. Nether Rack. Rack, sei lá. Internamente aqui. Agora o Tenebre, os três Incêndio e o Aether. Beleza. Externamente, na parte de cima, na segunda ilícita da otagem, coloca dois Magicalis, um Fire Charge, um Diamond, um Broco de Ouro e um Broco de Carvão. Um Call, né? Mano, fica aí, não. Estou aqui enchendo o saco. Fica aí. Exatamente. Eu sou seu mestre, então. Fica aí. Muito bem. Colocamos aqui. Opa. Agora colocamos o Fire Charge e os dois Magicalis. E aí vai começar o último ritual, que é para poder sumonar o último bicho. E a gente poderia até testar, né? De repente, o Broodotar. Para ver se funcionaria. Vamos ver. Vamos esperar. Falta só agora dois ali. O Fire Charge aí. Aliás, e falta também o Carvão, né? Depois tem a explosão final. E aqui está o Cidadão. O Inged Fire Demo. Esse cara é muito forte, velho. Muito forte mesmo. Ele é bem poderoso. Bom, como eu disse, nós vamos fazer o teste. Vamos colocar aqui um Broodotar e vamos ver se ele... Epa. É, funciona também. Tá vendo? Pronto. Então, não necessariamente tem que ser só o... Mesmo o... Depois que a gente sumona. Agora, só que pelo que eu vi, ó. Ele não dropa... Se a gente fizer dessa forma, ele não vai dropar o Demon Cristal. Então, isso é um problema. Então, é melhor você primeiro... Sumona ele, né? Depois você faz esse procedimento aí, beleza? Bom, é basicamente isso aí. E bom, cagaceiros. Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, tanto quanto eu. O vídeo de hoje foi apresentando as invocações, né? Tanto as elementais, quanto os demônios de... Os demônios baixos e os dois demônios altos. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar um like. Aproveita e deixe o comentário falando o que é que vocês estão achando aí da série. Também não esqueça de apresentar o canal para pelo menos um amigo. Ou amiga sua que curta nosso conteúdo. Nos ajude aí a divulgar o canal. Porque a gente já está chegando aí a 4 mil inscritos. Vai ser bem legal. Se vocês puderem me ajudar, eu ficaria bem grato. Quem puder ajudar aí o cangaceiro. Beleza? Então, não mais. Um forte abraço. Fique na paz. Valeu. Fui. É nóis. Fomos. Põe. 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 Põe.